Viva Bem está de volta e agora é hora de Moda em Pauta. Flávia Buker, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia! Como sempre, Flávia Buker, nossa consultora de moda, trazendo dicas para você. Flávia, hoje vamos falar de erros na moda que ninguém deve cometer. É, os erros frequentes, assim, na hora de escolher a roupa e de compor o figurino. Então, vamos às imagens que ilustram melhor do que a gente simplesmente falar. Com certeza, vamos lá. Primeira imagem. Ai, a alça de silicone. Ai, é um pecado, né? Quem inventou a alça de silicone? Eu não sei, mas eu não quero ir na minha frente, Paloma, porque, assim, não está 100% errado. Ela tem, sim, suas utilidades, mas de preferência ela não pode aparecer. Então, sempre que ela aparecer, fica super errado. Olha só, olha essa imagem. É que a pessoa acha que o silicone, por ser transparente, não vai aparecer, mas ele marca a pele de um jeito absurdo, né? É, e fica parecendo um vinco, né? Então, fica muito pior. Olha nessa imagem, por exemplo, com uma regata no estilo nadadora. E existem sutiãs, nadador, então não tem necessidade de usar, né? Exatamente. Eu ainda prefiro sutiã cor da pele, que também não é incrível, mas é muito mais apropriado do que a alça de silicone. Com certeza. Próxima imagem? Ai, para os homens, meninos, tudo bem. Existe um estilo streetwear de se vestir, ok, de andar de skate, é muito comum, mas não fica bem deixar aparecer as partes íntimas, né? E nem das mulheres, tá? Nem dos homens e nem das mulheres. Sim, é porque, como você falou, é muito mais frequente nos homens e fica até aparecer uma faixinha, ok, faz parte do estilo, mas tanto assim, né, Flávia? É, exagerou. Olha, ali aparece também uma atriz mostrando. Isso acontece com todo mundo, assim, até comigo, eventualmente, porque a modelagem das calças hoje em dia está muito baixa. Então, qualquer agachada que a gente dá, eventualmente aparece. Mas aí é justamente o que você falou, pela agachada. Agora, andar com esse estilo com a calça lá embaixo, aí fica estranho, né? Fica estranho. É, essa situação pode acontecer, realmente. Ela foi flagrada no momento em que ela estava se agachando. Perfeito. Próxima imagem? Aí, outra coisa para os homens é que eles adoram sair usando as roupas do time, com as camisetas e jaquetas e tudo que é de time de futebol. Sim. Essa é uma roupa que ela tem que ser usada só no dia do futebol. Certo. Não em qualquer outro evento. Ir para a balada com uma camiseta do time. Ou ir trabalhar com a camisa do time. Só quando for assistir o jogo ou for jogar. Exato. Até existem algumas convenções em empresas em que se permite que cada torcedor vá com o seu time. Mas aí tem que ter um consenso dentro da empresa para que eles possam estar usando essas... Claro. Não pode ser uma coisa do dia a dia, né? Joia. Mais? Para a sua imagem? A meia calça branca. Ahn? É um crime. Sério? Sério. A meia calça branca, ela é infantil. Então, ela é recomendada até 14 anos. Ah, olha só. Infanto, juvenil, né? Então, assim, mulheres esqueçam a meia branca. Pode até entrar em alguma tendência de moda, algum editorial, mas dificilmente vai ficar bem. Porque a perna tem que ser bem fina para usar a meia branca e ficar elegante. Pois é. E aí, no caso da leg em branca, aí pode ou não? Porque, na verdade, só falta o pezinho, né? No caso da leg também não é o indicado. Eu acho que para quem trabalha na área de saúde é necessário, né? Agora, eu acho que tem tantas modelagens em calças mesmo, calças retas, sociais, e mesmo em jeans ou sarja, em branco, que fica bem mais elegante do que usar meia calça ou a leg em branca. Certo. E a meia calça branca também remete muito ao balé, né? É, as bailarinas, né? A rosinha e a branca. É verdade, é verdade. Boa dica. Essa? De novo, aí é uma imagem que compõe um look bonito com a meia branca. Porém, a menina é super nova e a perna dela é bem magra. Claro, claro. É importante frisar isso. É jovem e é magra. Então, permite. Ok, próxima imagem. Aí, os vestidos extremamente justos, você vê que consegue marcar e evidenciar o corpo inteiro. É muito deselegante. E como tá em alta isso, Clara? Tá em alta. Eu não sei quem inventou essa moda. Eu acho que essa moda entrou pra acabar com a mulher e não pra... Valorizar. A mulher ficar muito mais bonita, mais valorizada com o vestido, com o corte. Com certeza. É aquela coisa de mexer com o imaginário do homem, né? Exato. Isso não mexe nada, porque tá ali quase tudo à mostra, né? Um escorregão e já tá tudo à mostra. E é uma febre agora em reality shows, em baladas, em tudo. Cada vez menor, cada vez mais justo e cada vez mais estampado. Não, e não é nem no verão, né? Que ainda se fosse no verão, ok, eu entendo, é quente, mas o inverno... É, é verdade, é verdade. Eu também acho bem, bem, bem... Vamos ver a nossa próxima foto aí também. Outro exagero é um short muito curto, uma tchur muito curta, é uma mulher que já não tem mais idade pra tá com tudo, tem uma mostra, ok, tem um corpo super sarado, tem, mas não fica bem. Claro. Tem que também acompanhar a idade, né? Eu acho. E a combinação da roupa com o sapato? E tá super excesso, né? É, exatamente. Ela tá com uma open boot, aí colocou um maxi colar, tem um cinto com fivela, então tá super poluído o visual dela. É bem aquela coisa que você fala do menos é mais, né? Menos é bem mais. Perfeito. E essa? Esse é outro erro grave da gente usar as peças em tamanhos menores e achar que fica bem pro corpo. Então ele acaba evidenciando partes que não são tão interessantes. Perfeito. A próxima? Aí de novo, outro vestido extremamente justo, então isso mostra que não é muito... E ainda é claro, né, Flávia? É. Que marca muito mais o corpo, né? Eu acho que se eu não me engano é a Britney Spears. Outra? Aí o outro exemplo dos tecidos, quando os tecidos são muito transparentes. Tomar cuidado, porque por muitas vezes a lycra, quando ela fica muito justa, ela também fica transparente. Então a gente consegue enxergar a etiqueta que tá na lateral do vestido. Olha só! É mesmo, olha que gafe. Ótimo. E essa? É, essa é aquele excesso também de usar as roupas um pouco menor do que o tamanho da pessoa. Ótimo. A próxima? Temos mais? Aí, olha só! É, é outro vestido também que acaba que ele tava tão justo que ele acabou arrebentando e a pessoa ficou obrigada a ficar numa festa desse jeito. Claro, claro. É porque é a tendência agora, né? A tendência do erro, vamos dizer assim. É, o excesso do justo, né? É, do justo e do curto, né? E é um pecado mesmo. Porque às vezes a mulher até, geralmente a mulher que faz, ela até tem um corpo bonito, mas fica feio, né? Denuncia coisas que não precisa, né? Eu acho que se é 38, custa 38, não tenta entrar num 6. É, exatamente. Ótimo. Próxima? Aí, olha, é um erro que a gente consegue visualizar a elegância e a vulgaridade. Então a gente consegue perceber direitinho que a foto esquerda é um vestido vermelho curto, os dois são curtos. Só que por que o da direita consegue ficar elegante? Porque ele não tá evidenciando nada. O decote tá numa altura certa, o comprimento, apesar de ser curto, mas não chega a mostrar muito. Sim. Então aí mostra o certo e o errado. Ela não precisaria estar no primeiro look, exposta daquele jeito. De forma alguma, exatamente. E perdeu totalmente a elegância em um vestido que poderia até ser parecido, né? Os dois vermelhos curtos, mas perdeu completamente a elegância. Ótimo. A próxima? Aí também os excessos de justo, o não cuidado com o tipo do tecido, com o corpo, o não se olhar pelo espelho, pela parte de trás da roupa também. Às vezes a gente olha a roupa de frente e não observa como que ela ficou atrás. Olha só, que ótima dica. É verdade. Acho que muita gente comete esse erro, né? Se arruma até com pressa, viu? De frente tá ótimo e sai. É, eu sempre tenho um espelhinho em casa, um outro, pra quem não tem aqueles espelhos três, tipo de provador. Pega um outro espelho e sempre dá uma olhadinha por cima pra ver como que tá o look atrás e na frente. Claro, claro. Perfeito. Próxima imagem? Aí, para os homens, é o seguinte. Ou vocês homens usam uma calça ou usam uma bermuda. Esse modelo que fica, não sei nem como chama, pescador, é alguma coisa do tipo, não fica muito bonito. Caça rã? Não, eu também acho péssimo. Ou é a bermuda do joelho pra cima, ou até o joelho, ou a calça comprida, porque parece que pegou a bermuda emprestada. Exato. E esse? Esse aí é um outro exemplo que é a meia branca esportiva usada com sapato social não fica muito bem. Nada bem. Nada bem. Ainda mais que a calça também é escura, né, Flávia? Fica só aquele branco a la Michael Jackson no meio, né? É, o Michael Jackson usou muito. Mas aí eu quero um personagem, né? Vestido pra isso. Agora no dia a dia não dá. Ótimo. Próxima dica? Aí também, esse excesso da camisa aberta pro homem já foi o tempo, né? Deixa lá nos anos 70. Dois botões abertos tá mais que suficiente. Com certeza. Não tem necessidade de mostrar todo o peitoral. E este? Esse é o certo e errado no comprimento da calça masculina. Então a calça masculina, quando ela fica um pouco empoada embaixo, na calça social, tá? Na calça jeans hoje já existem modismos e até é comum que ela fique um pouco emulgada embaixo. Mas na social ela tem que ficar dois dedos do salto, no comprimento. Perfeito. A próxima? Aí, esse é um excesso de sobra de tecido em calça feminina. Então ali ela usou muito de estrutura, tá com uma bota cheia de pelo, que tá toda enrugadinha e mais a calça ainda com essas rugas. Essa calça tinha que ser super justa. Tinha que ser super sling. Tá. Próxima? Aí um vestido. O vestido dela é super glamouroso, bonito. Só que ela excedeu no brilho. Ela excedeu no glamour. A bolsa brilha, o sapato brilha, o vestido brilha e o cabelo ainda tá gigante. Então assim... Tá tudo tumante. É. Brilhou demais. Eu entendi. Mas essa foto... É. Aí, o que ela fez? Ela tá usando uma meia preta com um sapato claro. O ideal é sempre que o sapato combine com a meia. Porque aí ele vai ampliar a perna. Fica mais elegante. Ah, ótima dica. Esse erro eu já cometi, hein? É? Ah, já cometi. Tenho certeza. Todo mundo já cometeu um erro, comete todos os dias. Isso é normal. Ah, é verdade. É verdade. Aí também a coisa do inverno, da pessoa se empacotar. Usar roupas demais e acabar ficando muito grande, né? Então a calça tá muito larga, a jaqueta dela também já tem uma estrutura bem larga e um corte curto. Então ela ficou parecendo um pacote. São dois erros, né? O curto demais, apertar demais e o grande demais também, né? Exatamente. Tem que ser na medida, né? Exatamente. Próxima foto? Acabamos? Acabou. Puxa vida, Flavia, traz tantas dicas. É tão bom e passa tão rápido. Tenho certeza que parece que falta tempo, né? Parece que falta dicas, né? É. Exatamente. Mas adorei. Adorei as dicas. Com certeza eu já cometi. O pessoal de casa também. Ok? Porque a gente às vezes não se liga muito em pequenos detalhes, né? E que podem fazer toda a diferença no visual, né, Flavia? Exatamente. Assim, outra dica que tinha um erro que eu acho que a imagem não chegou é a da pochete masculina. A pochete também é um erro grave nos homens. Evitem. Existem bolsas masculinas hoje super sofisticadas pra se levar de um ombro só. Uhum. Enfim. Perfeito. Tá dada a dica, então. Obrigada, Flavia, novamente. Mais uma vez. Eu que agradeço. A gente faz um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Tchau, tchau.